Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Júnior e 19 e a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje, como vocês já sabem, como vocês já viram no título, foi um vídeo muito pedido Finalmente de trazer os penteados para o BoxBraid Já que esse vídeo foi muito pedido, vocês pediram muito, recebendo mensagem no direct do Instagram pedindo esse vídeo Então eu conto com a ajuda de vocês pra bater a meta desse vídeo, que é de 500 likes Então por favor, eu conto muito com a ajuda de vocês, deixa o seu like aqui que você vai me ajudar muito Então por favor, vamos bater essa meta de 500 likes nesse vídeo, por favor Já que foi um vídeo assim tão pedido, que vocês queriam tanto e eu trouxe aqui pra vocês Então por favor, mais uma vez, eu conto com a ajuda de vocês, deixa o seu like e vamos bater a meta de 500 likes, tá bom? Gente, esse vídeo é mais um vídeo pra playlist lá de BoxBraid Tem vários vídeos lá sobre BoxBraid nessa playlist que eu fiz aqui pro canal Tem vídeo eu respondendo perguntas, tem de acessórios, erros também de quem coloca BoxBraid Então eu conto muito com a ajuda de vocês, a playlist vai estar aparecendo aqui no izinho, tá bom? Então chega de rolar o sonho e vamos pro vídeo Gente, eu já tô com a trança presa aqui, mas eu vou soltar pra vocês Já tá presa, já tá no penteado, mas eu vou soltar aqui pra vocês e... Aí filho, ó, trança solta aqui já Eu vou começar com o penteado que eu usava muito, muito Quando eu coloquei a primeira vez a trança, que era o que? Eu separava essas duas tranças aqui, ó Que é mais da lateral, você tá vendo que tem duas aqui no meio mesmo E eu separo duas da lateral Vou prender aqui Só pra não me atrapalhar, ó Prendi Aí, o que eu fazia? Eu pegava mais essas tranças aqui, ó Essas aqui de cima, ó E botava assim pra trás Assim, ó Eu pegava mais essas daqui da frente E prendia assim pra trás, ó Essa aqui Essa que soltou E essas daqui, ó Eu prendo aqui também Aí você vai ajustar Vai prender Da forma que você quer Se você quer bem mais presa Se você quer mais folgada Você... Você deixa mais folgado e tal Puxei pra trás Eu vinha com a xuxinha Falando eu vinha porque, tipo Eu não uso mais esse penteado É muito raro Deixa eu puxar mais aqui um pouco Você viu isso que eu já peguei um pouco mais de trança Ó Vinha com a xuxinha Puxo bem E prendo Depois que eu faço isso Eu vou e solto essas duas aqui da frente E fica assim, ó O primeiro penteado é esse, gente Já com a trança solta de novo O segundo penteado é o mais comum que tem Que é o rabo de cavalo Cada um Tem gente que consegue Já colocar aqui a trança pra trás E prender Só que eu não consigo de jeito nenhum fazer isso Então Eu tenho que jogar a cabeça pra frente Pra poder pegar todas as tranças aqui E prender Não cabe, meu amor É pequeno Então Eu jogo todo o cabelo pra frente Toda a trança Enquanto tá todas elas aqui pra frente Eu passo a mão assim só pra alinhar E já pego a trança aqui Estão vendo? Estão vendo? Que eu já pego a trança aqui Agora eu vou Subo até onde eu quero que vai ficar o rabo de cavalo Vem com a xuxinha e passo Isso com a cabeça pra baixo ainda Ó Passei a xuxinha aqui Agora eu mudo Dou a volta E passo de novo E agora Eu fico só passando a mão assim Ó Pra ver Se todas as tranças passaram Já fiz o rabo de cavalo Só que aqui ó Ficaram Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Aqui ficaram tranças Emboladas Tá vendo? Então Pessoal Vem se empuxando Ó As que estão emboladas E mano Acabou O segundo penteado é esse E eu gosto tipo Ele alto Porque ele me incomoda Ficar sentindo a trança aqui na nuca E é isso ó O segundo penteado é esse Já tô aqui de novo Com a trança solta E o próximo penteado Eu vou fazer a mesma coisa de novo ó Pego essas duas tranças Da frente E prendo Esse penteado É pra tirar foto E eu não uso pra sair Deus me livre Por causa de que Eu calo doido já com trança Imagina Botar trança e bandana Pra sair E agora O que que você faz? Ó Você tá com a bandana aqui Você vai dobrar ela Nas laterais Ó Ela vai ficar assim Tá vendo? Ó Ela vai ficar assim Agora Você vai vir E vai Colocar a trança Vai Desembolar a trança aqui ó Vai fazer ela Abaixar o máximo que você puder Porque Quando você Fica de penteado E você Solta a trança Ela dá uma texturizada Então Isso atrapalha Desconsidere isso aqui agora Pra ficar na reta do meu rosto Mas é pra poder fazer Ó Tá com a bandana aqui Você vai colocar pra trás Da cabeça Vai vir aqui na frente E vai Amarrar Vai ficar um negócio Meio dona benta Mas tudo bem Ó Tu vai Coloca E amarra Aí a pontinha aqui ó Vou soltar pra vocês verem Ó Essa pontinha aqui da bandana Essa pontinha aqui da bandana Tem que ficar no meio do laço Que você vai fazer atrás Ajeita a bandana aqui direitinho Tu vai atrás Na cabeça E coloca Ó Colocou Já prepara o nó Vem Pega a ponta E você vai encaixar Aqui ó Vai fazer o nó Em cima da pontinha da bandana Fez E Fez outro Pra segurar Ah ficou folgado Agora eu só ajeito aqui ó Eu só vou ajeitando aqui Ó Segura atrás E desço Ó Sotei a trança gente O resultado é esse Novamente eu aqui de trança solta E o quarto penteado É o que? A gente vai fazer o coque Só que Eu não faço o coque Igual o pessoal Prende aqui em cima E roda a trança Eu não consigo Porque aperta muito minha cabeça E me incomoda Então Eu faço um coque como? Meio despojado Bem despojado na verdade Porque eu coloco Eu faço um rabo de cavalo E na segunda volta Eu só passo a trança E deixo umas pontas assim Meio tipo nada a ver Sabe? Não sei o que eu tô fazendo na minha vida Só tô aqui existindo Então É assim que eu vou fazer o coque Passo o rabo de cavalo E passo a trança de novo E deixo do jeito que ficar E eu gosto assim Despojado Então vou mostrar de novo Como eu vou fazer pra vocês E vou ficar nessa saga De ficar aqui de cabeça pra baixo Com dor na coluna Só pra fazer conteúdo pra vocês Então Não esqueça de deixar seu like Que a meta aqui do canal É 500 likes nesse vídeo Tá bom? Conto com a ajuda de vocês Todas as tranças pra frente E vai passar Pra você alinhar as tranças Agora Eu vou pôr as tranças aqui Na mão Coloquei Agora eu venho Passo a xuxinha Passei a xuxinha aqui Agora Eu vou passar As tranças E vou deixar uma coisa assim Bem nada a ver Ó E Tá pronto Aí depois que eu passo Eu só Rodo O coque aqui em cima Pra xuxinha ficar aqui pra trás Pra não aparecer De cara E vocês estão vendo Fica uma coisa bem Tipo bem nada a ver Fiz sem querer Ficou legal Então Ó Tá aqui Aí Fica com uma trancinha solta E eu gosto assim Porque Quando fica muito certinho Eu não curto Não acho legal Não acho gostoso Não é meu gosto É só minha opinião que importa Gente o último mas não menos importante Fenteado É um que eu deixo a trança solta e prendo com a bandana aqui em cima Eu lembro quando eu fiz o challenge lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Tá aparecendo aí agora pra você Muita gente me mandou direct Julio Como que você fez isso na trança Como que você fez esse penteado Mostra no vídeo Então eu vim trazer também pra vocês Não sei como eu fazer um vídeo sobre penteado E não trazer esse vídeo Que foi E não trazer esse penteado Que foi tipo Pedido demais por vocês Vocês gostaram muito Então É bem simples De verdade Ó Primeiro antes de eu começar a fazer De novo Vou prender a trança Pra não me atrapalhar aqui Depois que eu prendo a trança Eu venho batendo assim A mão ó Eu vou passando os dedos Pra desembolar a trança E ficar assim ó E vou amassando Pra tirar o volume Sabe Porque isso tudo influencia no resultado Depois disso Eu venho com a bandana Gente eu não sei o nome de penteado Eu nunca vi ninguém Usando trança assim Tá Não tô dizendo que foi eu que inventei Óbvio Mas tipo Eu nunca vi ninguém usando Eu só me deu ideia Eu fiz E eu gostei do resultado Então Vim com a bandana aqui ó Eu vou dobrar Essa ponta aqui Aqui Vou ligar na verdade Ah vou usar a boca Porque Não dá Dobrei aqui Agora eu vou ir dobrando Toda a bandana Eu deixo a bandana Assim fininha E depois o que eu faço Venho aqui atrás E coloco Ó Aí eu tenho que puxar o máximo Aqui pra ficar tipo Abaixar o máximo de volume Sabe Porque eu tenho muita trança Então Se não fica Sei lá Não dá pra amarrar direito Não fica um resultado legal Aí agora Eu boto assim ó A trança pra trás Vou até fazer Melhor ó Essas tranças aqui Eu vou jogar até pra trás Que aí vai ficar Destaque só pras luzes da frente Ó Fica assim Então já vou soltar Essas luzes aqui E vou prender Acabou Pronto Já coloquei aqui ó Tá presa atrás Aí Você vem puxando aqui ó Porque se ficar com algum Morrinho aqui em cima de trança Você consegue abaixar Ó Você vai só Arrumando Isso sem tirar a bandana Porque se não Você pode Retroceder em tudo aqui Colocou Você vem Amarra Ó Dá um nó Aí aqui você vem Dá outro E você vai esconder Essa ponta aqui Senão você fica com Duas orelhas de coelho Ó Escondeu uma E escondeu a outra Ó E mano Esse é o penteado Que na moral Acho que eu mais gosto Mas eu só uso Pra tirar foto Eu não saio Com a trança assim Porque Deus me livre Um calor doido Ficar com a trança solta Mas mano Olha isso Como que fica Da hora Então Fiquem olhando aí O penteado de mais de perto Fala galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom Se você gostou Já clica aqui no gostei Vamos bater a meta aqui Desse vídeo De 500 likes Porque foi um vídeo Muito pedido E eu atendi o pedido De vocês Então eu conto muito Com a ajuda De vocês Pra bater essa meta De 500 likes Aqui nesse vídeo Tá bom Se inscreve aqui no canal Deixa seu feedback Comenta aqui O que você achou Sobre o vídeo Conto muito Com a ajuda de vocês E se vocês gostarem De mais vídeos Relacionados a trança Eu irei com vocês Tá bom Se inscreva aqui no canal Pra gente chegar A uns 30 mil inscritos Estamos quase lá Conto também Com a ajuda de vocês Pra gente bater a meta De 50k aqui no Youtube Tá bom Me siga no meu Instagram Que vai estar aparecendo aí agora Não esquece que tem a playlist aqui Só sobre tranças Box Braid Como cuidar Vantagem, desvantagem Erro de quem coloca Acessórios para os Box Braid Eu conto muito Com a ajuda de vocês Pra vocês irem lá Na playlist Dá uma olhada Vocês vão curtir Vocês vão gostar Tá bom Compartilha esse vídeo aqui Pra uma pessoa Que acabou de botar trança Entendeu Manda esse vídeo Pro amigo seu Que acabou de colocar trança Não sabe ainda Como se resolver Com as tranças Até os próximos vídeos E Fui Tchau 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 Tchau